E eu queria compartilhar com você nessa manhã o texto que se encontra no Evangelho de João capítulo 14 Você sabe que nós estamos na campanha, não é? Uma nova chance Gente, se você ainda não está fazendo a campanha, não está seguindo o livro Eu quero dizer para você, é um dos melhores livros de campanha de oração que eu já vi Então está sendo muito abençoador, especialmente se você faz os exercícios Porque aí é aquela hora de reflexão, de quebrantamento O Espírito de Deus começa a mexer com a vida da gente, é um negócio tremendo Então fica aí o desafio E cada semana acompanhando as leituras diárias, a gente prega num dos temas da semana E hoje um dos temas da semana está lá em João 14 A partir do verso 1, onde diz assim Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em mim Na casa de meu pai há muitos aposentos E se não fosse assim eu lhes teria dito Vou preparar-lhes lugar E se eu for e lhes preparar lugar Voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Vocês conhecem o caminho para onde vou E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai Já agora vocês o conhecem e o têm visto E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta E Jesus respondeu Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês Durante tanto tempo Quem me vê, vê o pai Como você pode dizer, mostra-nos o pai? Você não crê que eu estou no pai E que o pai está em mim? As palavras que eu lhes digo Não são apenas minhas Ao contrário, o pai que vive em mim está realizando a sua obra Creiam em mim quando digo que estou no pai E que o pai está em mim Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras Digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o pai E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o pai seja glorificado no filho O que vocês pedirem em meu nome Eu farei No meio dessa nova campanha Sobre uma nova chance Uma das realidades da nossa busca interior E dos conflitos que às vezes estão no nosso coração Tem a ver com ansiedade Com sentimentos E nós muitas vezes estamos preocupados Com os problemas E ansiamos que Deus nos dê a sua graça A gente viu o testemunho daquela senhora Dizendo Ela está preocupada com grana Com pagar cartão de crédito Com pagar prestação do carro E já não conseguia dormir Não sabia o que fazer E aí bateu o desespero Mas quando a preocupação vem Não importa qual seja a razão A nossa alma fica perturbada E é disso que Jesus está falando De uma alma perturbada Parece que a realidade Que grita diante de nós de tal maneira Ela move o nosso coração E diante dessa realidade Tão dura Tão intensa É difícil crer na intervenção de Deus O que Deus pode fazer Quando o meu carro Vai ser apreendido O que Deus pode fazer Quando o meu cartão de crédito Está estourado É isso que essa senhora estava dizendo Não vou nem orar por isso O que ele pode fazer Em uma situação dessa E o que acontece É que a gente vive Essa perturbação da alma Porque a realidade da gente Cresce E a gente não consegue Enxergar mais nada Tem uma montanha Diante da gente A gente só enxerga a montanha Ou Numa linguagem bíblica Tem um gigante Maior que o gigante Golias lá Que Davi derrotou E a gente só enxerga O tamanho das mãos O tamanho da lança O tamanho da armadura E a gente diz E agora? Como é que vai ser? De que jeito vai ser? E Há uma expressão popular Que diz que Que tem tudo a ver com isso Que a gente está falando Que diz o seguinte Quando a desgraça se perpetua A esperança enfraquece E não é verdade? E se esse problema E esse gigante Começar a demorar De sair da tua frente Começa a ficar Mais intenso Mais angustiante E quando a gente vê A gente está doente Uma das razões Da depressão É que o botão do pânico Na nossa vida Fica ligado por muito tempo E não para de funcionar E aí a gente entra Em depressão Em crises outras De ansiedade Em crise de pânico E assim por diante E essa é uma doença Do século Estava lendo um livro Essa semana Que diz que Nos próximos dez anos As estatísticas Dizem que Um bilhão e meio De pessoas no mundo Sofrerão de depressão O negócio é sério Um quarto da população Mais ou menos Um pouco Menos do que um quarto Foi diante desse cenário Que Jesus fala essas palavras Por quê? Porque Jesus estava preparando Os seus discípulos Para a crucificação Esse texto foi escrito Na semana em que Jesus Seria crucificado E ele sabia O que ia acontecer Com os seus discípulos Nesse instante Eles não tinham ainda A percepção De tudo o que aconteceria Eles não conseguiram Antever Mas Jesus já sabia De tudo E então ele começa A preparar os seus discípulos Para a hora Em que eles estivessem Vivendo a maior Ansiedade deles Quando eles estivessem Vendo o mestre Pregado na cruz Quando eles estivessem Esperando A ressurreição Sem saber se ela viria Quando eles tivessem Que aguardar O encontro com Jesus Depois da ressurreição E mesmo depois Quando eles tivessem Que pensar no futuro E agora Como fica a nossa missão Como é que fica A nossa família Como é que fica A nossa vida E então Jesus Diz essas palavras Preparando esses discípulos Para aquele momento seguinte E a grande pergunta É Como nós podemos Deixar de nos preocupar Você já tentou Responder essa pergunta? Esse negócio É complicado Porque se a gente Chegar para alguém E dizer assim Não se preocupe Dá raiva Né? Ou se você tiver nervoso E alguém chegar perto de você Diz assim Calma Dá vontade Não é verdade Eu sou eu só Não é? Não é verdade? Um negócio Sobe assim Dá uma raiva danada E a resposta A essa pergunta Foi dada por Jesus Como você pode Viver em paz No meio das batalhas Da sua vida E é disso que Jesus Está falando nesse texto Como a gente Como a gente Pode ter paz No meio das batalhas Da nossa vida Como é que a gente Consegue trocar Essa preocupação Por uma fé Que atua No dia a dia Da nossa vida E então aqui Eu vou encontrar Algumas razões Que Jesus Nos apresentou Para que Nós pudéssemos Viver em paz No meio dessas Angústias Que cercam A nossa vida A primeira razão É porque você Se você nasceu de novo Em Cristo Jesus Você conhece O pai E o filho Primeira razão É essa Olha Se você já nasceu de novo Se você tem Jesus No seu coração Então você Pode trocar A tua Preocupação A tua angústia O teu medo Pela paz Que ele dá Por quê? Porque você Conhece Quem é o pai E quem é O filho Isso fica claro Nos versículos Oito a onze Onde diz assim Felipe disse Senhor Mostra-nos o pai Isso nos basta E Jesus respondeu Você não me conhece Felipe? Mesmo depois De eu ter estado Com vocês Durante tanto tempo Quem me vê Vê o pai Como você pode dizer Mostra-nos o pai Você não crê Que eu estou no pai Que o pai está em mim E as palavras Que eu lhes digo Não são apenas minhas Ao contrário O pai que vive em mim Está realizando a sua obra Creiam em mim Quando digo Que estou no pai E que o pai está em mim Ou pelo menos creiam Por causa Das mesmas obras Interessante porque Jesus está dizendo assim Olha Você pode ter paz Porque você me conhece Vocês andaram comigo Por três anos Vocês puderam ouvir Os meus ensinos Vocês puderam ver Os milagres Você pode imaginar Quantos milagres Esses discípulos viram A gente tem alguns deles Que estão registrados Nas escrituras Eles viram Aleijados de nascença Andarem Cegos de nascença Verem Eles viram Eles viram tempestades No mar Serem serenadas Pela ordem Do Senhor Jesus Pela repreensão Do Senhor Jesus Eles viram Pãos Pães Sendo multiplicados Ele viu O dinheiro Do imposto Eles viram O dinheiro Do imposto Que Jesus Tinha que pagar Sendo retirado Da boca De um peixe Chegou O cobrador De imposto E disse assim Tem que pagar O imposto E Jesus Não tinha dinheiro E ele disse Para um dos Seus discípulos Vão lá E pesquem um peixe Aí pegaram o peixe Quando pegaram o peixe Eles abrem a boca Do peixe Abriram a boca Do peixe Adivinha o que tinha lá Exatamente O dinheiro Do imposto Eles viram Tudo isso Eles viram O rosto De Jesus Brilhando A glória De Deus E eles puderam Perceber Que Jesus Era a perfeita Revelação Do Pai Do Todo Poderoso Por isso Jesus estava Dizendo para eles Olha Não importa O que venha Acontecer Com vocês Porque eu vou Continuar sendo o mesmo E o amor De Deus O Pai Por você Não mudou O mesmo Cristo Do passado É o Cristo De hoje O mesmo Deus Que nos amou A ponto De dar o seu Filho Jesus É o Deus Que nos ama Hoje E ele está Dizendo Olha Se você Me conhece Sabe Que eu estou Cuidando De você Então Descansa Em mim Descansa Pula aqui No meu colo E eu vou Cuidar De você Olha A primeira razão Porque a gente Pode ter paz No meio Das tribulações É porque a gente Pode pular no colo Do pai Do filho Jesus Cristo E saber Quem é Que cuida De nós Tinha uma canção Que o meu pai Gostava de cantar Ele cantava No carro Ele cantava Em casa Eu era garoto Pequeno E gostava De cantar Com ele Porque era Uma canção Bem pequenininha Você me ajuda Aqui Laura Me ajuda A cantar Essa canção Bem pequenininha Eu acho Que se você For do tempo Do meu pai Vai lembrar Dessa canção Se não for Vai aprender Muito rápido Porque a letra Dela é tão Simples Tão Singela Mas ela tem Uma mensagem Tão bonita Não é Então vamos lá Canta aí com a gente Vamos lá Com Cristo no barco Tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Tranquilo né Tem muita gente aqui Do tempo do meu pai É Mas sabe o que é É que quando a gente Era pequenininho Cantava no infantil Não é Quem cantou lá Quando o garotinho Né Ah Quem cantou já Como velhinho aqui Levanta a mão Quero ver Canta mais uma vez Porque essa é a mensagem Se você conhece o pai Se você conhece o pai E se você conhece o filho Então ele está no barco Então ele está no barco com você E quem é que cuida da gente É o Deus Todo-Poderoso E o Deus Todo-Poderoso Que criou bilhões de galáxias Não mudou Ele continua amando você E continua agindo Na minha e na sua vida Canta mais uma vez Com Cristo no barco Tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o teu Temporal Passa o temporal Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Aleluia, não é? Pode aplaudir Porque esse é pra Jesus Agora tem uma coisa O temporal não passa Passa pra sempre Enquanto a gente está vivendo Aqui nessa terra Outros temporais virão Mas a bênção é saber que Um dia de cada vez Eu vou enfrentar o temporal De hoje Porque Jesus está comigo Então uma das razões Porque eu posso trocar A minha ansiedade Pela paz É porque eu tenho O meu Senhor E se o Senhor É o meu pastor Nada me faltará Mas há uma coisa Mas há uma segunda razão E se eu for E se eu for E se eu for lhes preparar lugar Voltarei E os levarei pra mim Pra que vocês estejam Onde eu estiver É interessante porque A gente diz Que tem solução Pra tudo na vida Menos pra morte Não é um ditado popular Ó, tem solução Pra tudo na vida Menos pra morte Eu quero dizer pra você Que eu não acredito nisso Tem solução Pra tudo na vida Inclusive pra morte E é disso que Jesus Estava falando Aqueles discípulos Iam enfrentar Um dos momentos Mais difíceis Da sua história Eles iam ver Jesus ser crucificado Eles iriam sentir Que tudo havia acabado Que não tinha mais esperança Que terminou Não é isso que a gente imagina Quando vê a morte? E Jesus está dizendo Senhor, não fica preocupado Porque Na casa do meu pai Tem muitas moradas Se não fosse assim Eu teria dito pra vocês Então eu vou Preparar um lugar pra vocês E eu voltarei outra vez É claro que Nesse contexto Jesus estava falando Da sua ressurreição Ele estava dizendo Olha, vocês vão me ver Morrer na cruz Mas não fiquem preocupados Mas não fiquem preocupados Porque eu vou Preparar o meu lugar Pra vocês A obra da salvação Vai estar sendo Completada A morte na cruz Era imprescindível Pra que nós pudéssemos Ser salvos Mas eu não vou ficar Longe de vocês Por toda a eternidade Eu vou voltar E ele ia ressuscitar Ao terceiro dia Mas pra nós Isso tem um significado Também importantíssimo Porque ele está dizendo Pra gente Que nós não ficamos Sozinhos Porque o Senhor Habita no meio Do seu povo E uma das coisas Maravilhosas Da gente viver A fé cristã É saber que a gente Pode ter comunhão Com o Cristo Ressuscitado Jesus que ressuscitou Fala conosco Jesus que ressuscitou Toca a nossa vida E mais Ele vai caminhando Essa vida aqui conosco Não nos deixa sozinhos Mas ele também Diz pra você Não fica preocupado Porque se um dia Chegar perto Da sua morte E eu vou dizer pra você Todos nós Vamos morrer Pode olhar Pra quem está perto De você E você vai morrer Ou um dia Espero que não seja hoje Não é? Mas não é verdade? E quando Chegar perto Da sua morte Você não precisa Ficar preocupado Porque talvez Dissessem pra você Olha Tem solução pra tudo Menos pra morte Porque Jesus Está dizendo assim Eu fui preparar Um lugar Pra você E eu voltarei E vou levar Vocês Comigo Uma das coisas Maravilhosas Da nossa fé Em Jesus É que nem a morte Pode nos separar De Jesus E do amor Que ele tem por nós E uma das coisas Lindas Que a Bíblia Diz pra mim É que quando O meu corpo Parar de funcionar E eu morrer Aqui nessa terra E todos nós Enquanto Jesus Não voltar Na sua glória Eterna Pro arrebatamento Da igreja E o julgamento Final Vamos passar Pela morte A partir dessa data Não vai existir Mais morte Todos nós Que cremos em Jesus E que confiamos nele Jesus não vai mandar Um anjo Buscar a gente Sabe o que a Bíblia diz? É que ele vai nos receber Na sua glória Eu acho lindo o texto De Atos dos Apóstolos Quando Estevão Estava sendo apedrejado E ele morreu Por causa das pedradas Mas diferente Daquilo que os homens Que estavam apedrejando Estevão Imaginavam Que ele estivesse Recebendo as pedradas E sendo focado Na dor das pedras Ele estava tendo Uma visão naquela hora E isso enfureceu Ainda mais Aqueles homens Porque ele estava Dizendo assim Eu estou vendo Jesus De pé Ao lado do trono Do Pai Me recebendo No seu céu Em todos os textos Jesus aparece Sentado Ao lado do trono De Deus Pai Esse é um dos únicos textos Que ele se coloca Que ele se coloca de pé Para receber o seu filho Na glória eterna Por isso Nem a morte Pode tirar a nossa paz E se alguém Parte com Jesus Não é motivo Da gente É claro É motivo de sentir Saudades É motivo Da gente sentir A tristeza De não ter mais A companhia direta Mas se você Crer naquilo Que cremos Então é hora De a gente Celebrar Porque toda Lágrima Foi enxuta Pelo Todo Poderoso Senhor Que nos prepara A vida eterna Por isso Por que você está Preocupado? Se o Senhor É aquele Que cuida De nós Tanto aqui Quanto na eternidade Uma terceira razão Tem tudo a ver Com aquilo Que nós falamos Jesus está Sempre conosco E ele vai dizer No verso 3 Na última parte Para que vocês Estejam Onde eu estiver E ele prometeu Em Mateus 28 E eu estarei Sempre com vocês Até o fim Dos tempos E ele prometeu E a Bíblia nos promete Em Romanos 8 Versículos 31 E em diante Que diremos Pois diante Destas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não Poupou o seu próprio filho Mas o entregou Por todos nós Como não nos dará Juntamente com ele De graça Todas as coisas Quem fará Alguma acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenará Foi Cristo Jesus Que morreu E mais Que ressuscitou E está à direita De Deus E também intercede Por nós Quem nos separará Do amor de Cristo Será a tribulação A angústia A perseguição A fome A nudez O perigo A espada Como está escrito Por amor de ti Enfrentamos a morte Todos os dias Somos considerados Como ovelhas Destinadas ao matadouro Mas em todas Estas coisas Somos mais Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Pois estou convencido De que nem morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Por isso não importa O que esteja acontecendo Ele está presente E continua no controle Então olha para quem Está perto de você assim Jesus está presente Agora o outro responde E ele está no controle Você entendeu? Quando a gente tem Essa dimensão A gente pode ter paz No meio das tribulações Senhor eu não entendo Algumas vezes O que está acontecendo Eu acho que você também Eu não entendo O porquê De algumas provações Lutas Dificuldades Eu tenho algumas perguntas Que eu anotei No meu caderninho Para fazer no céu Eu acho que você deve Ter as suas também Não tem? Eu tenho as minhas Mas uma coisa eu sei Ainda que eu não compreenda Todas as coisas Eu sei em quem Eu tenho crido E eu sei que ele está presente E que ele tem um plano Para a minha vida E que eu posso confiar Nesse Deus Que me ama O amor Dele É que me dá segurança Não tem uma lágrima Nenhuma lágrima Que um filho de Deus Chore Que não tenha propósitos Tremendos e maravilhosos De Deus E para confirmar isso O livro do Salmos Diz Que cada lágrima Que um filho dele Chora Os anjos Recolhem Num odre E lá no céu É anotada A razão De cada uma Delas Você já parou Para pensar Nós amamos Os nossos filhos Mas eu nunca Recolhi Nenhuma lágrima Do meu filho Entendeu Dói para mim Mas eu não tenho Essa capacidade Mas Deus Recolheu Cada uma Das suas lágrimas E anotou No livro dele A razão Delas Eu posso confiar Num Deus Que me ama Assim Então eu não sei Eu não tenho controle Mas eu sei Quem tem controle Eu já contei Isso para vocês Mas eu acho Tão bonita Essa cena Que me volta A mente Eu estava No centro De Curitiba No calçadão Da 15 E o calçadão Da 15 Tem algumas ruas Que cortam O calçadão Que você tem Que atravessar A rua E estava lá O papai Com uma filhinha E aquela rua Não me lembro Qual era o nome Da rua Mas a rua Era bem movimentada E o papai parou Segurou firme Na mão da garotinha Para atravessar a rua E quando chegou A hora de atravessar Ele atravessou Meio perigoso Atravessou No meio dos carros Assim E ele não teve dúvida Levantou O bracinho Da garota Não é Ela ficou suspensa E ela Começou a dar risada E balançava Os pezinhos Como se estivesse Andando no ar E dava risada E quando eu vi Aquilo Eu fiquei pensando Como Deus faz Conosco Aquela menina Não sabia O que estava acontecendo Ela não sabia Nem porque O pai tinha levantado A mão direito Ela era muito Pequenininha Ela só estava Curtindo Aquele momento De ser erguida Nos braços Do pai E poder andar Nas nuvens Sabe o que é Andar no propósito De Deus É andar erguido No braço Do pai E caminhar Nas nuvens O Senhor É por nós Quem será Contra nós Deus tem um plano Eu não entendo Mas Deus tem um plano E eu vou confiar Nesse Deus Que me ama E aí então Termina Essa mensagem Com duas Duas outras razões Eu não tenho tempo De explaná-las aqui Mas eu vou Só citá-las Ele diz assim Porque Vocês conhecem O caminho da fé E ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Se não por mim Eu ouvi ontem Michel pregando Sobre esse texto E ele falou uma coisa Muito interessante Ele diz assim Olha Todos os caminhos Levam a Deus E ele disse Não, mas peraí Tem alguma coisa errada Filho Você não aprendeu direito E aí Ele disse Sabe por quê? Porque todo mundo Um dia vai se apresentar Diante de Deus Como juiz Se pegou o caminho Se pegou o caminho Certo ou errado Vai encontrar O juiz Deus Mas só tem Um caminho Que leva a Deus Como pai Jesus Se você quer Encontrar Deus Como juiz Vai sozinho O que você acha Agora se você Se você quer encontrar Deus Como pai Salvador Que te recolhe Na casa Só tem um caminho Que é Jesus E a última coisa Eu tenho certeza Que na minha vida E na sua vida Existem marcas Que Deus Deixou na sua história Algumas coisas Ele fez E essas marcas Ele está dizendo Se você não acredita Em mais nada Lembra Do que eu já fiz Porque cada uma Dessas ações Minhas São um testemunho Na tua vida Do meu amor E do meu cuidado Por você Nessa manhã Eu queria orar Com você E Eu queria orar Em dois aspectos Diferentes O primeiro aspecto Talvez você tenha Chegado aqui Cansado Abatido Carregando um peso Imens De preocupações De medo De sentimentos Controvertidos Talvez ninguém mais Saiba disso Só você Só você E quem sabe Como aquela mulher Que deu testemunho Aqui pra gente Algumas dessas coisas Você diz assim Acho que Não dá nem pra Dividir com Deus Eu quero dizer Eu quero dizer assim Você tem um pai Que te ama E que está disposto A ouvir a tua oração Hoje E ele quer ministrar Na tua vida Então abre o teu coração E abre e fala Do que está Do que está Do que está angustiando o teu coração E quando a realidade Continuar gritando Continuar gritando forte Sobre você Porque ela continua aqui Se você está com teu cartão De crédito Quebrado Furado Ele vai continuar furado Quando terminar a oração Você está entendendo? Você vai sair daqui E vai encontrar a realidade Você vai dizer Senhor Eu sei Em quem eu tenho crido Estou certo Que o Senhor é poderoso Então eu vou confiar O meu tesouro Que sou eu Nas tuas mãos Às vezes não sou eu Às vezes são as pessoas amadas E aí o Senhor vai dizer Entrega as pessoas Que você ama E coloca na minha mão Eu vou cuidar delas Para você Às vezes eu acho Mais difícil Entregar os outros Do que entregar eu mesmo Eu não sei você Se a gente ama Mesmo alguém A gente quer cuidar Quer proteger E aí às vezes Quando Deus fala isso para mim Ele fala assim Eu estou tentando Eu estou tentando Me ajuda Descansar as pessoas Que eu amo Nas tuas mãos E deixar o Senhor cuidar Porque é Ele Quem cuida de nós A paz vem Da certeza De que o Senhor Nos ama E Ele está no controle É isso que Jesus está dizendo Eu amo vocês E continuo no controle Mesmo quando vocês Mesmo quando vocês enxergarem Que eu fui pregado Na cruz O segundo motivo De oração Que eu queria orar com você Nessa manhã É que Talvez nesse lugar Existam pessoas Para quem é tão complicado Fazer a mais importante Das entregas É deixar Jesus ser o Senhor E salvador da sua vida E sabe por que é difícil? Porque a gente foi treinado Nesse mundo A estar no controle E essa é uma grande ilusão Que a gente consegue Controlar a vida Você não controla a vida Querido O máximo que você consegue Controlar É este segundo Que está acontecendo agora O passado Você não controla E o futuro Também não E se a gente Não aprender A depender de Jesus Para tratar O nosso passado E garantir O nosso futuro A gente fica Com um segundo De controle Que nos ilude E imaginamos Com ele Que a gente Controla tudo Mas a gente Não controla nada Você pode Estar dirigindo O seu carro E achando Que está no controle E no segundo Seguinte Vem alguém E entra na tua frente E bate E você diz Não tenho controle Ou como um irmão Aqui Hoje ele não está aqui Mas geralmente Ele está nesse culto Que estava dirigindo O seu carro Acho que na noite De ano novo E de repente Ele sentiu Um negócio Quente Bater no seu peito E ele botou A mão assim E segurou E quando ele Abriu a mão Era um projétil De uma bala perdida Que bateu no peito E não teve força Para entrar Dentro dele E quando ele Viu a bala perdida Ele sentiu Começou a tremer Que ele teve Que encostar o carro Não conseguia dirigir E ele ficou pensando Eu não tenho controle De nada Nem da minha vida E quando a gente Entende isso A gente entrega a vida Para quem tem o controle Senhor Jesus Eu preciso que tu sejas O Senhor e o Salvador Da minha vida Eu quero orar com você Dessa manhã Então se o Espírito de Deus Te toca Para uma dessas duas razões Vem para frente agora Para a gente orar Deixa o Espírito Santo Trabalhar no teu coração Se você vem trazendo Os seus pesos Traga-os Porque o Senhor é bom E tem misericórdia de nós Se você vem trazendo A tua vida Vem Traz E entrega Essa é a entrega Mais tremenda Que pode acontecer Na nossa vida Se tem uma família Que está precisando Fazer entregas Assim Vem 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 agora Em nome de Jesus O Senhor quer fazer Uma obra aí No teu coração Que eu não posso fazer Você não pode fazer Só Ele pode fazer Então vem para cá Vamos orar juntos Esse é tempo De descanso No Senhor De entrega De confiança De deixar O Espírito Santo Ministrar Sobre a nossa vida Porque o Senhor É bom E a sua misericórdia Dura para sempre Essa era a canção Dos salmos Não é? Quantas vezes Você vai encontrar Nos salmos Essa expressão O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Não é? Vamos orar juntos Esse tempo Precioso Na presença de Deus Vai chegando aqui Isso Vai chegando Aleluia Tá bom Ok Nós vamos orar Juntos aqui Tá? Tá?